Olá, irmãos e nobres, amigos! Como estão? Tranquilos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de The Sims 4 na vida da família Quero Grana. Começando essa telinha aqui, mano, que eu passei uns bons 40 minutos, tá ligado? Decidindo o que eu ia fazer com cada personagem, pensou eu mudar a cor. 40 minutos não, foi uns 10, 20 minutinhos, eu acho que 40 eu exagerei bastante, tá? Ah, mano, vamos lá. O que eu fiz aqui com o Caio, tá? Ah, eu troquei o cabelo do Caio, não sei se eu gostei, tá ligado? É uma questão de adaptação. Comenta aí pra mim se vocês gostaram desse cabelo, preferem o dread. O dread não, as tranças, tá? Então esse aqui é o kitzinho do Caio básico, tá? É o casual do Caio, tá? Porque eu tinha trocado, tá todo aquele pretão. Agora ele tá mais relaxado, tá mais suave, né? Mais pai de família, tirou os dreads. Então agora o Caio tá mais, não posso dizer, mais de família mesmo, né? Coloquei um shortzinho pra ficar em casa, uma camisetinha, chinelinha havaianas, tá ligado? Mas não chinelinha de havaianas não, eu não sei. O que está ali, olha aí, cheio de marca. Roupinha de festa do Caio, eu não mudei. Caralho, eu não vi essa roupa de festa. Primeira vez que eu tô vendo agora com vocês, tá? Com cabelo novo, eu só troquei no cabelo casual, tá tudo pra mim agora. E pra cá, é tudo novo, tá? Não mudei a roupinha de festa, porque essa roupinha de festa tá muito bonita, tá, mano? O Caio tá muito bonito nessa roupa de festa. O Caio em si é muito bonito, tá, mano? O Caio é o meu primeiro sim, e eu tenho muito orgulho dele, porque eu não sabia criar um sim, eu não sabia muita coisa do The Sims. Hoje em dia, eu não vou falar que eu sei muito, eu sei o básico do The Sims, né? Tem muita gente que me explica aí coisas do The Sims. A roupinha do Caio aqui, de academia, eu mudei, tá? Do que é um shortzinho mais longo nele. E o Caio está com o abdômen. Cara, eu tomei um susto quando eu vi o Caio sem camisa, mano. Eu vi o Caio de um abdômen trincado, eu falei, não é o Caio. Então o Caio está com o abdômenzinho trincado aí, mano. A roupinha de academia do Caio. Falando academia, a Maria está gordinha. Vocês pediram pra mim colocar a Maria pra ela fazer ginástica? Vamos fazer a Maria começar a fazer ginástica, pelo menos, até ela pegar um nívelzinho, sei lá, até ela emagrecer, né? Roupinha do Caio de dormir. É a mesma, eu acho que não queria mudar ela. Eu posso até colocar aqui uma vermelha, sei lá, uma branquinha. Uma coisinha assim. Pronto, aí, pronto. Essa aqui, pronto. Pra falar que não teve mudanças, pra falar que não teve mudanças, vou colocar essa aqui branca, é a calça do Caio, vou colocar ela preta. Aí vai falar assim, ah, mas não mudou quase nada, mano. Problema é... Mano, não dá pra mudar, não. Nossa, as outras calças são muito feias. Aí, pronto. Azulzinho, branco. Pô, gostei, gostei. Gostei, sincerinho, assim, eu gostei mesmo. Botofinha tem como mudar? Tem outra corzinha de pantufa? E a pantofinha é preta, mas a branca é bonitinha. Gostei. Aí, a roupinha nova de dormir do Caio também. Roupinha de festa do Caio. Teve alterações, tá, mano? Eu coloquei uma nova camisa de festa, que eu ganhei quando é... Ganhei assim, é entre aspas, né? Eu comprei o pacote e veio essa roupinha nova aqui, então eu preferi colocar a coxa aí, muito bonitinha, tá? Mudei a calça e o sapato eu mantive, tá? Então o sapatinho tá aí, muito bonitinho. Roupa do Caio de dormir, de natação. É essa, continua a mesma. Não tem nenhum short mais bonitinho que esse aqui, tá? Na minha opinião. Eu gosto muito desse... Nossa, é muito feio esse, cara. Não tem nenhum shortzinho mais bonito que aqui a gente tava. Esse azulzinho é o melhorzinho. É, é o melhorzinho, na minha opinião. Então, tá, ficou a mesma coisa, tá? Roupa de calor do Caio. Mudei, tá a mesma coisa. Roupa de frio do Caio também está a mesma coisa. Pra combinar com a Maria na hora de eles ficarem com frio. Tá aí, bonitinho, mesma coisa. Agora pro Davi, mano. O Davi Alien, tá? A gente modificou o Davi quando ele tava com a roupinha dele humano, tá? Eu coloquei a roupinha de Alien dele. Então agora o Davi tem roupinha de Alien. Vamos lá pra roupinha casual. A casual dele, mano, eu tive muitas dúvidas, porque não tem muita roupa pra alienígena, tá? Então eu deixei essa aqui, tá? Deixei essa aqui. Esse macacãozinho bem bonitinho, roupinha vermelha. Mano, vocês vão montar uma coisa, mano? E o Davi, vamos lá. Primeiramente, antes que vocês notarem, começar a encher meu saco, porque eu fiz uma coisa aqui, vocês vão perceber na hora, tá? Cara, o tom de pele do Davi, ele ser azulado, meio branquiçado, cinza, sei lá que tom é esse, não dá pra trocar muitas roupas nele que não devem ter um destaque pra pele dele, tá ligado? Então eu preferi deixar com essa roupinha que deu um destaque, esse vermelho azulzinho, esse jeans aqui, né? Esse macacão, tá? Então essa foi a roupinha casual. Roupinha vermelha de novo, porque eu achei que... Mano, a das roupas que tem aqui, o vermelho é o que mais destaca nele, mano. Não tem outra roupinha que não destaca nele. Eu podia trocar essa aqui. Mas todas as outras, mano, são muito, na minha opinião, são muito feias, tá? Eu olhei todas. E a vermelhinha é mais bonitinha, tá, mano? A vermelha é o que deu mais destaque, deu aquele... Aquela cor pro Davi, tá ligado? Aquele... Mano, eu não sou um ET, tá ligado? Eu tenho cores, tá? Eu não sou só um ET azulado, tá ligado? Então, preferi assim. Troquei essa roupinha de pijaminha ali pra dormir de noite, achei muito bonitinha. A roupa de alien, muito bonitinha. Roupinha de festa do Davi, mano. Outro macacãozinho de outra cor. Tá pra falar que eu não fiquei tanto no vermelho assim, tá? Roupa de banho do Davi. Eu deixei a fralda alienígena mesmo, que é a mais bonitinha. Aqui eu deixei a preta de calor, tá? Pra ele dar uma diferençadinha. E a roupa de frio do Davi. Eu deixei esse casaquinho, bonitinho, com o branco, tá? Porque, mano, igual eu falei pra vocês, mano. Se não for uma cor viva, vermelhão, vermelhão viva assim, uma cor forte. Mano, o Davi fica apagado, cara. Olha isso aqui. Parece que o Davi tá com... Botar roupa por baixo, tá ligado? Não tem uma roupa por cima dele, tá ligado? É uma roupa meio... Sei lá, meio... Eu não gostei tanto assim da roupa de frio dele, mas é o que tem. O Davizinho ficou com a roupa normal dele aqui. Normal, tá? Acho que eles nem vieram essa roupa casual dele. Ele sempre tá nessa aqui, ó. Cadê? Essa aqui? Ele tá sempre nessa. A Maria eu não mudei. Tá? A Maria sai do mesmo jeito. Nossa, a Maria tá gordinha. Tá? A Maria vai fazer... Tu tem que fazer. Mas agora, finalmente, começamos aí com o Caio. Com roupas novas, com nova cara. Espero que vocês gostem das mudanças, né? Não me julguem. O cabelo do Caio, eu estou em dúvida. Então eu quero que vocês falem pra mim se vocês gostaram do cabelo do Caio ou não, tá? É uma coisa que eu preciso saber de vocês. E, mano, o que eu planejei pra hoje? Hoje, mano, é aniversário do nosso queridíssimo Davi. Então a gente vai fazer um bolinho pro Davi. Vai pedir pro Davi dar uma descansadinha quando a gente faz esse bolo, tá? Olha só, mano. Cara, na moral. Cara, na moral, na moral. Na moral. Ó, o Caio ficou bonitão, tá? Ficou bonitão. Vocês não podem falar nada, tá? Primeiramente, deixa eu trocar o traje do Caio. Cadê? Deixa eu trocar o traje do mesmo. Não, tem que clicar no Caio e trocar o traje, né? Trajes. Trocar de roupa. Vou deixar o Caio aqui como casual dele. Mas a roupa do Caio, dormir de noite do Caio, ficou muito bonita, tá? Vou fazer uma coisa com a Maria. Trocar a roupa da Maria também. Trajes. Trocar de roupa. Pronto. Cara, eu vou pedir pro Caio, tá? Eu vou pedir pro Caio levar o Davi pra dormir. Pegar no colo. Só soltar o jogo aqui. E vamos trocar o Davi pra dormir. Então, a gente vai fazer um bolinho pro Davi. Tem que estar com ele mesmo no colo, né? Pronto. Deixa eu pausar, senão... Cara, mano... Oh, na moral. Vocês podem falar o que for, mano. Mas o Caio ficou muito bonito, tá? Cara, não tinha visto o Caio na luz. Mas aqui no Game Game... Cara, o Caio parece um galã de novela, cara. Que isso? Colocar o Davi... Aqui. Colocar o Davi na cama. Vem cá, Caio. Traz ele pra cá, traz ele pra cá. Ah, eu vi vocês no comentário, tá? Alguém tava falando quando que o Davi... Davi não, o Caio... Nossa, meu Deus, que pecado. O Caio e a Maria teriam o próprio filhinho deles, né? Porque o Davi não é filho da Maria, né? O Davi, ele é filho... De um alienígena aleatório, né? Aí, do que engravidou o Caio, que a gente ainda vai atrás dele. Tá? Só esperando juntar um dinheirinho bom, que eu quero juntar uns 25 mil aí, uns 20 mil. Pra gente poder modificar bastante coisa da casa. E... Cara, meu Deus do céu. Cuidado com o bebê. Pera aí. Dar banho. Colocar na cama. Cara, como é que eu faço a criança dormir? Pelo amor de Deus. Pronto. Deixa ele entrar aí. Ele vai dormir? Pronto. Porque eu... Mano, porque eu quero que... O que eu ia falar, cara? Não, mano. Vai, deixa a criança dormir. Vai, deixa a criança dormir aí. Porque eu quero colocar um... Eu quero colocar espaçonave em algum lugar, tá? Então, eu não sei quando isso vai acontecer. Espero que logo. Porque eu quero fazer uma live, tá, mano? Quero fazer uma live pra vocês. Cadê, mano? Cozinhar. Vamos fazer um bolinho aqui, mano. Qual bolo que vamos fazer? Qual bolo? Ah, não. Alguém falou pra mim que tinha um bolo de hambúrguer, cara. Cadê esse bolo de hambúrguer, velho? Torta de maçã. Assado de cora. Bolo azul. Cara, não tem bolo. Quem falou pra mim que tinha um bolo de... De hambúrguer? Mentiu. Paradamente, tá? Não tem. Vamos fazer um bolo de chocolate pro Davi. Vai, dessa vez. O último aniversário dele, a gente colocou o Davi pra um bolinho branco, né? Então, agora o Davi ficava com um bolinho de chocolate. Chega aí, Caio. Vamos preparar aqui. Vamos cuidar um pouquinho da Maria. Vamos fazer a Maria se desistir. Vamos preparar... Tem que fazer. E hoje eu quero tentar pegar esse peixe-vaca, tá? Esse peixe-vaca? Essa planta-vaca, mano. O que foi isso? Porque se eu falar assim, de novo a planta-vaca? Gente, a gente precisa pegar essa planta-vaca. Porque a gente não vai evoluir na série quando sem a planta-vaca. Você não tem noção disso. Então, eu tenho planos pra planta-vaca, tá? Depois que eu aprendi a mexer com ela. Porque quem não sabe, temos inimigos. E no The Sims, não dá pra matar inimigos. Mas eu descobri que com a planta-vaca, a gente mata inimigos. Então, mano... Ficando tão grande. E? Ficando tão... Não, dá pra soltar. Solta. O que é isso aqui, velho? Ficando tão grande de brincar com o bebê. Nossa, aquele bebê está ficando muito grande. Acho que vai ser difícil continuar com as brincadeiras violentas. Ah, mano... Eu tenho que mostrar uma coisa pra vocês. Antes do Davi crescer... Mano, dá pra brincar com o Davi esse tempo todo. E eu não sabia, velho. Coloca aí, Caio. Coloca aí. Eu vou pausar sem solucar, pra você não pegar um pedaço desse bolo. Explorou, parou, parou. Não adicionar vela de aniversário. Pronto. Coloca aí. Coloca aí as velinhas. Pronto. Agora ninguém mexe nesse bolo. Ninguém mexe nesse bolo. Enquanto o Davi vai estar dormindo, mano... Eu vou pedir pro Caio ir lá pescar. Até o Davi acordar. O Davi acordou. Tá? Então hoje é um episódio especificamente... Tipo, as mudanças, né? Dos trajes. Dos trajes. Dos sucinhos aí. Mano, eu tenho tanta coisa pra fazer, cara. Vocês não tem noção, mano. Eu quero... Mano, eu quero cortar essa piscina aqui. Tá na metade. E colocar mais coisinhas aqui pro Davi, pros nossos filhinhos. Que eu sei que tem brinquedos que são maiorezinhos, né? Vê como é que a Maria tá tensa. Eu odeio ginástica. De detestar ginástica. A Maria não aguenta mais. Quando esse tormento vai acabar, vocês que fazem coisas que detestam, podem ter sua diversão reduzida. Maria, você tá gorda. Tá gordinha, Maria. Você tá fora do peso. Enquanto você não emagrecer, Maria, perder essa bariguinha e entrar de novo nos trinques, né? Nos eixos. Mano, eu falo isso que eu também preciso fazer, tá, mano? Mano, eu estou muito gordo, gente. Vocês não tem noção disso. Eu estou acima do peso muitas vezes, mano. Eu estou preocupado com a minha saúde. Então eu estou mudando coisas. Estou mudando coisas. Maria, você pode parar aí? Vem cá. Você alivia aqui. Você alivia aí, Maria. Depois a gente vai treinar essa ginástica sua. Como é que tá o Davi? O Davi tá dormindo ainda. Contamento. Passando por uma expressão índia. De preferência de Maria. Sim, exposto coisas que eu não gosto por longos períodos. Tempo ficaram maluco aos poucos. A gente preencheu o ambiente de coisas que eles gostam. Cara, a Maria não pode... Mano, a Maria vai ficar gordona, gordona, alto, gordona. Mano, a Maria tem que emagrecer, Maria. Cara, eu posso produzir um soro, né? Um soro de emagrecimento. Calma, eu tenho coisa aqui de produzir soro aqui embaixo? Aqui é o quê? Precisaar soro. Cara, ai, cara. Comida sintética. Matar fome. Cara, por que eu não consigo produzir um soro aqui? Não dá? Cara, não dá. Nossa, eu tenho que esperar no próximo dia de trabalho. Mas a gente pode produzir um soro emagrecedor e ver se a Maria, ela termina, né? Põe o aniversário do Davi, a gente vai comemorar. Calma, o Davi tá dormindo. Tem que ele acordar. Tem que ele acordar, tem que ele acordar. Caio, para de pescar aí. E sobe lá em cima já, a gente tá aqui. Vem pra cá. Vamos acordar o Davi, vai. Vamos acordar o Davi. Eu vou acordar o Davi na base da força. A força assim, né? Cancelar a animação de dormir. Deixa ele subir aí. Calma aí. Antes de mais nada, três horas. Caio, faz um xixizinho aqui. Faz um xixizinho aqui. Faz o Pips, faz o Pips. Inspirado? Influência positiva. Vai lá, Caio. Vai lá, vai, 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 vai. Volta o mijão. Beleza. Eu vou acordar o Davi. Pra o Davi acordar. Vou pegar o Davi no colo. E vamos acender aquelas velas, mano. Então vai acabar o tempo. Quatro horas da tarde já, mano. Tá maluco. Pegar no colo. Deixa eu ver como é que ele tá, mano. Ele tá mal, mas ele já vai virar criança. Esse quarto eu vou deixar de jeito que ele tá aqui, mano. A gente pode até mudar. Vai se tiver uma menininha, né? Vai que vem a menininha aí pro próximo dia... Pro próximo bebê do Caio. Não sei, né? Pedir ajuda... Calma. Trazer o Davi pra cá. Calma. A gente pode pedir pro... Passou pedir ajuda das velas, né? Aqui, pronto. Pedir ajuda passou pras velas. A dicção tá boa hoje, mano. A dicção tá boa hoje. Bora. Vai vir aqui? Cara, mano. Olha os braços do Caio, velho. Mano, a gente não via isso com toda aquela roupa, não, né? Mano, o Caio tá muito forte, cara. Isso que ninguém colocou o negócio aqui ainda. Soprou? Acho que assoprou. Cadê ele? Ele vai crescer? Gente, o Davi cresceu! Mas eu tinha um ataque de tosse... Maluca, tá? Puxa! Qualquer coisa que eu ia morrer, velho. Vamos lá, mano. Selecione inspirações de traço pra substituir traço. Curioso! A infância criativa é sem limites. O desafio de regras. Os xiliques que aguardam que brincadeiras comecem, mano. Vamos lá, vamos lá, mano. Lembrando que o Davi, ele é um Wilynn, tá, mano? Então eu tô pensando, colocar ele como mental. Jovem Gênesis sim, que é a criança mais esperta da escola, tá? Porque, mano, tem que colocar na análise, mano. O Caio é um cientista. O Davi, ele... Ele é... Como é que eu posso explicar? O Davi é um alien. A Maria, guru da tecnologia, já foi cientista também, tá? Criatividade é o quê? Projetivo artístico, mano. Então eu vou trocar o Caio... Ele quer ser um jovem gênio, tá? Chegar atrás das pessoas aqui da série. E, mano, o Caio é inteligente pra caralho. Ele é quase chefe da ciência, tá quase pegando a medalha do Prêmio Nobel. A Maria é um guru da tecnologia, já foi cientista, é um alien. Então aqui agora, mano, vamos trocar o traço genial. O criativo, mano. Esses Sims tendem a ficar inspirados, podem compartilhar ideias criativas com outros Sims. Podem se chatear se não usarem a criatividade por um certo tempo. Cara, eu acho que com o Basterd é genial, né? Eu acho. Pateta, não. Passa tempo, a mente da música... Hum... Cara, eu vou trocar o Davi como criativo. Ah, não vou trocar como genial, não. Porque criativo, criativo vai ser legal. Ele pode ficar inspirado, pode ajudar os outros Sims a ficarem inspirados também. Vai ser bem legal pra ele. Pronto, o Davi vai ser criativo. Caramba! Cara, gente! Não, mas eu soltar essas purpurinas. Solta, sai purpurina, sai purpurina. Cara, que da hora, mano. Mano, cara, vocês não tem... Mano, nossa, mano, o Davi ficou muito bonito, cara. Isso que eu acabei de trocar as sapas dele, né? Caramba, cara. Vamos ver pro Davi. Davi? É... Davi, vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Me conta, inclusive, você é um pouquinho melhor, filho. Vai lá, vai, Davi. Vai, vai, vai. Isso, 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 isso. Mano, o Davi ficou muito bonito, cara. Calma aí, calma aí, calma aí, calma. Desce, 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 desce. Tô aprendendo jogar 10 agora, velho, parece. Caramba, o Davi ficou muito bonito. Ele ficou muito bonito. Será que é um cara meio japonês? Será que o Alien, o pai do Davi, era japonês, cara? A gente não tá sabendo? Cara, eu adorei esse cabelo do lado, mano. Adorei, adorei, amei. Cara, eu amei esse cabelo do lado dele. Tá fedidinho, né, filho? Trocar de roupa, vamos ver a roupa que ele tem aqui. Nossa senhora, mano, essa roupa tá muito feia. A roupa tá muito feia. Eu vou ter que mudar, vou mudar em off, vou mudar em off. Mas o moleque já veio trincado, que isso? Vamos deixar ele aqui com a roupa de atleta dele, vai. Deixa eu trocar, deixa eu trocar a roupa dele. Vou trocar isso em off, mano. Nossa, ele usa óculos. Bom, gosto é dos óculosinhos, tá? A gente pode trocar um óculosinho nele. Não, agora o Davi sabe se cuidar, né? O Davi sabe se cuidar. O Davi vai mudar de quarto, né? Ele vai mudar pra esse quarto de cá. Atribuir cama ao Davi. Vai lá, atribuiu a cama. E vamos deixar o Davi viver a vida dele, né, agora. Porque agora eu tenho que trocar o Caio pra pescar. Nossa senhora, Caio, vem pescar essa fruta vaca, pelo amor de Deus. E, mano, o que será que espera o Davi? O que será que espera nossa série agora que o Davi cresceu? Não faço ideia. O Davi continua tendo uma babá, né? Porque eu não sei se ele vai conseguir se cuidar. Não sei, a gente pode... Eu acho que o Davi não precisa mais ter cuidado pra babá. Não sei. Comenta aí pra mim se a gente precisa ter o Davi como babá, velho. O Davi não. É a Maitê pra um babá. É uma babá pro Davi, que é a Maitê. Mano, a dicção tá maravilhosa hoje. De Deus, o que tá acontecendo comigo, velho? Não sei. Não sei, né, mano? Opa, moça. Tudo bom? Tudo bom? Eu quero pegar um nivelzinho. Vai, mano. Um nivelzinho, Caio, pra gente terminar esse episódio de hoje. Eu quero um nível, Caio. Um nível. Um nível pra hoje, Caio. Tá ligado pra Maria, mano. Alexandre. Ei, Maria, eu estou pensando em tentar alguma coisa nova, mais interessante. Talvez mudar a carreira que você acha. Eu acho que você não deve... Nossa, cara. Vamos lá. O Alexandre está com medo do Caio, tá, mano? Porque aí a gente tá planejando atos que a gente vai matar ele já, tá ligado? A gente já sabe disso. O Alexandre vai rodar, tá, mano? Só que ele é amigo da Maria. Eu, mano, por bem da série, tá? Por bem que, assim, fosse a Maria pra lá pra ele seguir o sonho, seguir o que ele acha, tá? Com o coração que ele diz, tá ligado, mano? Você não devia fazer isso. Você vai ter razão. Vou ficar na minha por enquanto. É isso. Fica aí, porque o Caio quer te matar. Você não vai fugir. Você não vai fugir, seu safado. Não vai. Eu não quero saber, mano. O Alexandre já quer dar no pé já, mano. Será que alguém... Quem contou pra ele? Quem contou pra ele? Cara, mas o Caio ficou um galão, velho. Mano, o Caio ficou muito bonito, cara. Gente, olha isso aqui. Cara, o Caio é muito bonito. Eu não tenho o que falar, mano. O Caio é um sim muito bonito, cara. Caio, eu acho que é o meu primeiro sim. Eu tenho muito orgulho dele. Olha o braço do Caio. Olha o bracinho. Caio pescou um exemplar. Eu quero a planta-vaca, não exemplar. Eu quero mais um nível, Caio. Mais um nível. Nível 9. Cara, essa planta-vaca não vem, cara. Mas chegamos aí no nível 9. É isso que eu queria fazer, mano. Eu trabalho no próximo dia já, né? Trabalho em 14 horas, mano. Eu vou exigir a planta-vaca, mano. Eu vou exigir a planta-vaca. Eu não vou focar essa planta-vaca no próximo episódio também. Já foquei em dois episódios e ela não veio. Eu vou procurar o que preciso fazer para pegar essa planta-vaca. A planta-vaca, ela vem na vontade própria. E é isso, tá, gente? Muito obrigado para quem ficou até esse final do episódio. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal, se não é inscrito ainda. Comentar dicas aqui de The Sims, que eu não faço ideia do que a gente pode fazer e deixar de fazer no The Sims. Eu sou nubaço, tá? Estou só aprendendo a fazer coisas novas. Mas estou bastante feliz de jogar o sucesso. Estou gostando bastante de gravar The Sims. E eu espero que vocês tenham gostado também. A gente tá no episódio 31, então eu não tô enganado. Dá uma olhadinha na playlist aí da série completa, tá? Se você ver os vídeos antigos. Outras séries aqui no canal, também dá uma olhadinha. Se você gostou, não esquece de deixar o seu gostei. Se inscrever no canal, ativar o sininho. Compartilhar esse vídeo aqui para uma pessoinha que ajuda demais. Trazendo pessoas novas. E, mano, dá uma olhadinha esses vídeos que vão aparecer aqui na tela, beleza? Um grande beijo para vocês. Eu, Imperador, ficando por aqui. Valeu, falou e tchau. Já estou suando, está quente para o caralho. Fui! Fui!